Outro dia eu estava vendo um caso, tem privada em Los Angeles, o cara paga 400 mil dólares numa privada, isso entra no PIB, cara. Entra no PIB. Acontece que uma privada de 400 mil dólares, ela não gera emprego nessa mesma proporção, gente. Não gera emprego nessa mesma proporção. Essa é que é a verdade. Não tem como você fugir dessas coisas. Quer ver? Eu vou mostrar um negócio pra vocês, que é uma coisa impressionante. Vou mostrar uma coisa impressionante. Ó, aqui, esse aqui, ó. Ó, esse livro, esse vídeo, vou mostrar pra vocês aqui, peraí, não dê essas propagandas, isso é um vídeo, cara. Ó, esse é um vídeo aqui da Fluctus, que me deixou muito impressionado. Essa madrugada eu fiquei muito impressionado. Que mostra a construção, não a construção não, é mais o manejo, né, dos navios LNG. né, dos navios de transporte de gás liquefeito, né. Acontece, gente, o seguinte, quando você olha um negócio desse, é, é, exatamente, eles querem a resiqueza do Brasil, a gente não tem dúvida disso. Quando você olha um negócio desse daí, olha a quantidade de gente que isso emprega, cara. Olha a quantidade. nos anos Reagan, cabra é, nos anos Reagan, 40 mil pessoas perderam emprego nos estaleiros americanos. E tem gente que acha que esse cara é um gênio. O Reagan, pra mim, foi um imbecil, que eu já vi até hoje. Ele era um imbecil completo. Um dos piores presidentes da história do Estado do Brasil. O cara agregaçou com a indústria naval, arrebentou com a indústria naval dos Estados Unidos. Isso aí não sou eu que tô falando. Isso daí, gente, é a Forayne Polis que tá falando. Tá? Que o governo Reagan acabou. Ó, olha aqui a matéria da Forayne Polis aqui, ó. A construção naval dos Estados Unidos está no seu ponto mais baixo. Como a América caiu tanto. É a culpa do Ronald Reagan, que neoliberal brasileiro adora dizer que era um gênio, que era isso, que cagava cheiroso, etc. Pô, cara, esse cara é um imbecil que ele arrebentou com os Estados Unidos, gente. Foram 40 mil empregos perdidos só nos anos Reagan. Depois foi piorando ao longo dos anos. A direita adora porque nem sabe. Esses caras não leem nada, né, gente? São os analfabetos, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Não tem como. Eles arrebentaram com o país. O cara arrebentou. Não tem mais como reverter. Porque você não vai refazer esses estaleiros da noite pro dia. Da noite pro dia você não vai requalificar 40 mil trabalhadores. O cara, a China, o cabaio, eu tava vendo o processo de moldagem de aço do chinês nos estaleiros. Antigamente era uma coisa quase manual, porque o navio ele tem uma série de peças arredondadas, abauladas de aço. Era um processo manual, aquele arte... Agora não, cara. É tudo na máquina. O cara bota o desenho na máquina, tem uma série de pesos distribuídos, a chapa entra ali, a máquina te dá a peça de aço no formato que você quer. Isso é uma peça de aço de toneladas de peso. Você não vai mais fazer isso nos Estados Unidos. De uma peça única. Exatamente. Perderam a corrida naval, cara. Perderam a corrida naval. Perderam a corrida naval. O Cabral tava comentando esses dias numa live com você, que o Carlos Deutoro, que é o secretário da marinha dos Estados Unidos, ele parece que convidou, acho que a Samsung, porque a Samsung tem estaleiro também, né? Ele parece que convidou a Samsung pra produzir navios nos Estados Unidos, mas tem que levar engenheiro, tech, tem que levar tudo, porque os Estados Unidos não tem mais... Enfim, eles jogaram fora o know-how que eles tinham. e olha que os americanos tinham um know-how fabuloso, formidável, em termos de construção de navios. Você pegar a Segunda Guerra Mundial, era um negócio fora de série. 5.500 navios. Jogaram isso tudo fora. Fobricado. Jogaram isso tudo fora. Não, eles não tem mais... Jogaram isso tudo fora. Você não reverte mais isso aí, cara. Você não reverte. É irreversível. O que o Reagan fez com a marinha americana não tem reversão. Porque o problema é o seguinte, eu vi esse negócio do Carlos Del Toro, mas a questão toda, Albert, é que para você fazer isso, os arsenais têm que estar nos Estados Unidos, os estaleiros. Como é que você vai fazer? Você vai convencer 200 mil coreanos a ir morar nos Estados Unidos? Porque... Quantos bilhões ou trilhões de dólares você vai ter que investir para montar toda essa base para começar? só para começar a brincadeira? Exatamente. É, o plano do Reagan era esse, né? Aí, meu amigo. Só que ele não combinou com o chinês, né? Ele não combinou com o chinês. Esse é que é o problema. Agora tem uma reversão aqui. Como é que você vai reverter isso aí, cara? Essa turma, eles subestimaram a China. Eles acharam que a China ia ser uma espécie de... sei lá, fábrica dos Estados Unidos, né? Eles mandam tudo fabricar lá, eles iam ser... ia ser uma sociedade consumista e tudo que eles precisavam ia ser fabricado na China. Só que a China não está chupando o dedo, né? O chinês não, manda para cá, manda para cá. Eles aprenderam, aperfeiçoaram e agora a gente está assistindo aí o resultado. É, mas é assim, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou muito imersivo nas coisas. Então, essa semana eu peguei só para estudar a construção naval. Cara, você vê a técnica de construção do chinês, é impressionante. A China construiu sozinho mais navios que o Japão e a Coreia do Sul, gente. Você não tem mais como reverter esse quadro. Não estou... Ninguém está falando aqui para puxar saco chinês. É análise mesmo. A realidade é a realidade. A realidade é a realidade. A realidade é a uniforme, né? A realidade. Gente, se vocês assistirem, peguem aí vídeos. Vou dar um conselho para vocês. Pega essa noite, terça-feira, não tem futebol na TV. Vai no YouTube, começa a ver vídeo de construção naval na China. Vocês vão lembrar do que eu falei. Vocês vão falar, pô, o Robson cantou a bola. E o país que não domina a construção naval, ele está ferrado, meu amigo. Ele está ferrado. Está ferrado. É uma verdade. Ainda mais um país com um litoral imenso, né? Que é o caso dos Estados Unidos, que tem duas costas, né? O Pacífico e o Atlântico. E é o caso do Brasil também. A gente deveria aprender com essas coisas, né? A gente tem um litoral enorme. Exatamente. O Brasil já teve bem na área de construção naval. Mas uma das coisas que arrebentou foi a Lava Jato, velho. Lava Jato... Tinha Ishii Kawajima, Veroumi... Tinha uma série de... Foi tudo desmantelado, né? Tudo. Não, é muito triste, né? Ainda tem alguma coisinha, mas é incipiente, é... É...